Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui, gente, na roça, zona rural, né, gente? Estamos aí para mais um vídeo, gente. Então se inscreva aí no canal, gente. Se inscreva aí no canal, é? Quem não é inscrito, um vídeo curto hoje que eu parei aqui na fazenda. Estamos aqui para gravar mais uma história. Sempre, sempre nesses lugares. Sempre, sempre tem uma lenda, né, gente? Sempre, sempre aparece algo. É sempre intrigante, né? Eu já vim aqui uma vez. Aqui é muito grande, né, gente? Então, se inscreve no canal quem não é inscrito, gente. E vamos que vamos aí, sempre, sempre buscando conteúdo aí para a galera. Olha aí. A gente pode fazer, a gente pode... Pode buscar, a gente busca, né, gente? A gente não vai ficar inventando. Não vai querer... Ficar forçando a barra de nada, né, gente? Interessante, né? Olha que pensado. Vocês viram? Vocês viram a pedrada, né? Foi uma pedrada esquisita, gente. Sempre fazem os locais, gente. Os locais que a gente vem gravar. A gente está fazendo um vídeo curto aí, gente. Vai mostrando também, né, os locais. Depois a gente aprofunda mais. Aposto que tem um vídeo aí curto aí na rodovia, que a gente sempre está passando aí. Então é isso aí, gente. Sempre, sempre a gente está... Sempre, sempre a gente está buscando aí conteúdo. Veja o que deu uma pedrada aqui, né? Mas, gente, o que depender da gente... A gente vai... Sempre, sempre aí, né? Buscar conteúdo para a galera. Beleza, gente? Não vou alongar esse vídeo aqui, não. Porque... A gente... Vai estar buscando aí. Tem hora que o vídeo vai ser longo, tem hora que o vídeo vai ser curto. Veja o barulho aqui. Esquisito, cara. Não distrai, né, cara? Vídeo curto hoje aqui, gente. Temperatura aqui, gente, tá? Tá caindo demais aqui. Tá cabuloso, gente. O barulho veio de lá. Então é isso aí, gente. Eu vou terminando o vídeo aqui. Olha. Olha só. É isso aí. Então eu vou terminando o vídeo aqui, gente. Gente, se inscreve no canal, quem não é inscrito aí. No mais aí. Vamos que vamos. Sempre, sempre aí. Buscando. Que cheiro esquisito. Buscando conteúdo para a galera. Beleza, gente? Então até o próximo vídeo, gente.